Vamos lá turma, seguindo resolução das atividades, página, deixa eu ver se ele fica aqui, é na sequência, é o desafio aí, o máximo desafio, página 223, uma questão agora do Pronatec. O Pronatec, isso é do governo Dilma, que já passou, a questão diz o seguinte, em 8 horas, 20 caminhões, quer dizer, 8 horas de trabalho, 20 caminhões trabalhando 8 horas, descarrega 160 metros cúbicos de areia. Então temos as grandezas aqui, horas, caminhões e metros cúbicos de areia, vou colocar logo essas grandezas aqui. Horas, caminhões, metros cúbicos, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Agora vamos ver a pergunta agora, onde é que está a nossa interrogação? Em 5 horas, 5 horas, quantos caminhões, eu não sei quantos caminhões, serão necessários para descarregar, quantos metros, 125 metros cúbicos de areia? Está aí a pergunta. Agora vamos verificar, se é grandeza direta ou inversa. Eu sei que é o seguinte, continuando a leitura aqui, 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos. 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos. Em 5 horas, quantos caminhões há necessidade para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Olha, o primeiro passo, o que você tem aqui agora é uma regra de 3 composta, porque ela vai ter 3 grandezas. É uma regra de 3 composta. Agora será a grandeza direta ou inversa? Você tem que comparar sempre com o termo desconhecido, cada um, individual. Primeiro você compara os metros cúbicos com os caminhões, para saber se é direta ou inversa. Depois você compara caminhões com horas, para saber se a grandeza é direta ou inversa. Ele tem que ter esse atrocínio, para saber se é direta ou inversa. Então, vamos fazer o seguinte, isolando aqui as horas. Trabalhando só com a grandeza, caminhões e metros cúbicos. Bom, eu sei que, dentre 20 caminhões, dá para carregar 160 metros cúbicos. Bom, eu não vou prestar mais 160, eu vou prestar só de 125, vou diminuir um pouco a quantidade de areia. Eu vou prestar de 20 caminhões? Bom, diminuir a quantidade de caminhões. Então, ó. Por quê? 20 caminhões dá para carregar 160. Mas eu não preciso mais de 160 metros cúbicos. Vai diminuir um pouco da capacidade, então pode diminuir a quantidade de caminhões. Então, essas duas grandezas é direta. Agora, vamos comparar a grandeza desse conhecido com a hora. No caso aqui, agora, ó. Entre caminhões e horas. Bom, 20 caminhões dá para transportar certa quantidade de areias em 8 horas. Mas aí, caminhões e horas. Carrega uma certa quantidade de areias. Se diminuir a quantidade de horas para carregar aquela mesma quantidade de areia, vai precisar de mais caminhões ou menos caminhões? Vem, vem. Vai diminuir a quantidade de horas, então vai precisar de mais caminhões para poder chegar mais rápido. Bom? Eu preciso de 8 horas, 20 caminhões dá para transportar. E se diminuir a quantidade de horas para aquela mesma quantidade, então vai ter que aumentar a quantidade de caminhões. Então, diminuir a quantidade de horas, aumenta a quantidade de caminhões. Então, aqui, é uma grandeza inversa. Pronto. Identificou. Agora, tem que deixar tudo no mesmo sentido. Tudo diretamente proporcional. Começa logo isolando aqui. Ela não tem a grandeza desconhecida. 20 sobre X. Ela vai ficar isolada das outras. A grandeza desconhecida. Quantas grandezas que tiverem agora, vai ser multiplicada uma pela outra. E vamos aqui já organizando. Vou inverter essa grandeza aqui. 8 por X. 8 por 5 vai ficar? 5 por 8. Agora, vai ser multiplicado. Porque quantas grandezas que tiverem agora, vai ser multiplicada pela outra. Porque aqui já ficou nesse sentido. Está assim. 20 sobre X. 8 sobre 5. Porque ela foi invertida. Ela é inversa. Então, a hora inverteu. 160 sobre 125. Tudo no mesmo sentido. Agora, professor, vou ter que multiplicar 5 vezes 160 e 8 vezes 125. Sim. Se você não quiser fazer essa multiplicação, simplifica essa grandeza aqui. Não dá para simplificar. Lembra a simplificação de fração? Simplifica. Eu tenho 160. E tenho 125. Não dá para dividir termos de 0 e 5? Dá para dividir tudo por 5. 160 dividido por 5. Para simplificar. Faço uma continha 160 dividido por 5. Dá 3 de 5, 15. 2 de 5, 10 por alternado. Então, isso aqui vai ficar 32. Essa grandeza. 32. Vou refazê-la aqui. 20 sobre X será igual a 5 sobre 8 vezes a grandeza 160. 60. Eu simplifiquei. Encontrei 32. 32. Agora, 125 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Para 12, resto 2. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. 25. Aprenda. Aprenda. Aprenda a simplificar. Fica mais fácil. 25 dividido por 5 e 32 dividido por 8. Isso aqui pode. Na multiplicação você pode. Tanto a fração quanto o cruzado. Pode simplificar. Vou continuar simplificando. Simplificar para quê? Para ficar mais simples. Fica mais fácil. Vamos simplificar isso aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui dá 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. Aqui ficou 1. 32 dividido por 8. Dividido por 8 dá 4. E 8 dividido por 8 dá 1. E uma vez 4 é 4. Uma vez 5 é 5. Ficando aqui. 20 sobre o x. Será igual a 4 quintos. Professor, ficou bem mais fácil. 5 vezes 160 dá 800. 8 vezes 125 vai dar. Parece que 1.000. É, 1.000. Aí, 1.000 dividido por 8. Não, não. Aqui, agora. Já está bem simples. x vezes 4. Levanta para cá. 4x, professor. 5 vezes 20, professor. Do outro lado. 5 vezes 100. Agora, o 4 que está multiplicando passa dividindo. Vamos lá. x será igual a 100 dividido por 4. Que número eu multiplico por 4 para chegar a 100? Quantas vezes de 4 chegar a 100? 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. caminhões. Então, tem como resposta lá. Está procurando quantos caminhões para carregar. Quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? 25 caminhões. 25 caminhões. Procura lá nas alternativas. Letra E. 25 caminhões. Uma questão da Pronatec. É uma regra de 3 composta. Tem que analisar as grandezas, se ela é direta ou inversa. Tudo com o termo desconhecido. Depois, olha o termo desconhecido. Multiplica as outras grandezas diretamente. Se for fração aqui, agora dá para simplificar as frações. Simplifica o máximo que puder. Se não souber simplificar, você vai multiplicar direto. Fazendo uma grandeza só. Ok?